Sim senhora, acaba da quem traz tropa, não até choca, mas sim, top e pausa no microfone Baila aqui, quedadas pro, a lança na maçada DJ Mandada Está vir a bilindade dos Calunda Está vir da bilindade dos Calunda Está vir a bilindade dos Calunda Está vir da bilindade dos Calunda Está vir a bilindade dos Calunda Está vir da bilindade dos Calunda Está vir, está vir, está vir Senta esse seu mano, tá vir com baia Senta esse seu mano, tá vir com baia Tua vida é bilindade, eu fumo a granada Isso é um bando, nem uma manada Aqui não há nada, pra quem não dou nada Eu confundo aqui, eu pacalunga te mata Eu não sou da cidade, mano, eu vim da mata Essa rima é foia, sou da manacata Só quero fazer pata, dentro dessa pasta, tô de bilindade Já ninguém nos passa Sai do caminho, eu sou da bilindade Pra mim, sou com gueto em toda a cidade Jala naquina, trofa de imandade De peposo, bando todo mundo Sabe, mano, cama da cunga Tô peposo, meu, se baila calunga Eu sou a vangada nos putos Eu sou do preto, tipo, tamo de luto Está vir a bilindade dos Calunda Me chamem de novo vocês, porque as vossas dicas não conseguem me esponfiado Deixamos o game mudado No black nos olham, tipo alguém que está ando apelado Porque governamos, te importa, te aponta Mas pensa que o bando trabalha gostado Nigas, dentro 5% do nível Não comparem, vocês tão mais que atrasado Não estamos na frente, tá tipo uma comba Nosso blindado, tá de com os Calunga Tentaram baixar nos Paramas Onde eu, todas as nossas vidoras, tão a vida os seus Vês, adoro você quem é que baila Porque essa vibe refunda, tipo militar Tô de cabeça, frieiras, meu bando Pato, por isso, tá sempre a caduar Tua vida é bilindade, com todo bando Nosso seu me bomba, me chama Virão por Calunga, já fomem, vocês não terão Se quentarem com a topa, vocês cairão Tô mais quente do sol de bilha no verão Hoje eu tava no estado antes do aguardão Então não fala, peça, fecha a boca Está vir a bilindade dos Calunda Está vir a bilindade dos Calunda Está vir a bilindade dos Calunda Está vir da bilindade dos Calunda Está vir a bilindade dos Calunda Está vir da bilindade dos Calunda Está vir, está vir, está vir Caxiring Produções, a melhor blog do Lubito